Por que há essa distância tão abissal entre os departamentos de recursos humanos e os jovens? E aí, trazendo para o lado das TICs, no momento em que faltam profissionais e que se quer atrair os jovens para a nossa área? Bom, a gente vive muito essa competição entre essas duas áreas dentro das empresas. Considerando que a gente oferece EdTech, ou seja, a gente trabalha com as duas áreas. Então, tecnologia, o pessoal de TI é um cliente potencial nosso e o RH também. E muitas das vezes o RH e TI estão andando juntos para poder oferecer tecnologia educacional. Na minha opinião, a conversa é distante porque eles não são colaborativos. De alguma forma, o RH não é estratégico dentro das empresas, apesar das pessoas falarem disso. O TI é super estratégico e tem muito mais prioridade sobre a área de vendas, por exemplo, ou de planejamento. E acaba que o pessoal não se relaciona bem. E aí, pensando, além dessa relação, existe uma distância muito grande do discurso do RH em relação à tecnologia, que parece que as pessoas não estão evoluindo nessa linha. Então, cria-se um tabu e aí você vai distanciando esse público tão potencial que você tem, que você tem que botar dentro da sua empresa. Então, hoje a gente vê formações muito mais ágeis, a tecnologia evoluindo muito mais rápido, pessoas muito mais próximas do mercado de trabalho do que antigamente, no sentido de estarem prontas mais jovens. Antigamente, as pessoas levavam muitos anos para estarem prontas para trabalhar, mas, mesmo assim, essa comunicação não flui. O RH, em geral, não tem as competências necessárias para um processo de seleção de TI, dificilmente envolve o gestor. E aí, o que acontece? O gestor vai lá e contrata direto e não se preocupa com os skills, que seria a competência do RH. Então, essa lambança que acaba acontecendo nesses processos, acaba que você tem frustração. E aí, o pessoal de TI acaba desistindo desse modelo e partindo para alternativas, eu entendo. Então, sendo empreendedores, construindo empresas, preferindo trabalhar em uma startup, simplesmente porque a comunicação é mais fácil. A gente sabe que, em geral, o pessoal de TI tem um skill que não atende muito bem, que é do relacionamento, né? Em geral, as pessoas têm mais dificuldade de relacionamento, se você for comparar, por exemplo, com as áreas de marketing. E isso fica muito explícito nessa relação com o RH. Isso é um problema. Essa é a nossa visão. Existem indicadores que mostram, acabei de mostrar na palestra, que a geração Y tem uma visão tão diferente sobre ética, sobre valorização do trabalho, sobre benefícios, sobre cargo horário de trabalho, frente ao que o RH acredita que a geração Y entenda como valor. Enquanto isso não ficar mais próximo, eles não vão conseguir se comunicar. Então, o RH oferece recursos e benefícios que não são interessantes para o pessoal de TI. E vice-versa. Então, não tem como essa bagaça dar certo, enquanto essas duas áreas não melhorarem, afinarem a comunicação. Quando a gente fala de educação à distância, há sempre aquela questão, o curso online não é tão bom quanto o curso presencial, o curso online não forma bons profissionais. Até onde isso é um mito? Até onde isso é verdade? A gente ainda tem um pouco de preconceito, assim, no mercado, de uma forma geral. A gente ainda vê pessoas que preferem ir para o curso online, achando que vai ser mais fácil. Mas a gente vê uma mudança também muito grave nesse cenário, que a gente já ouve, assim, não, online eu não dou conta. Porque eu não consigo fazer gestão do tempo de forma eficiente. O online é mais barato, e é mais barato porque eu não gasto nem para deslocar, mas eu não consigo organizar a minha vida para isso. Então, a gente percebe, sim, que existe um preconceito, porque, claro, toda educação tem educação boa e educação ruim. A presencial, a gente tem educação ruim para caramba. E no online, a gente tem educação ruim para caramba. Mas a gente tem cursos muito sensacionais, que usam estratégias variadas, diferentes, que já estão antenadas com as novas tecnologias, que são disponíveis, que funcionam no celular, por exemplo, que a pessoa consegue ir no metrô, treinar, se capacitar e se desenvolver. Existe ainda um preconceito, mas eu acho que esse preconceito está muito mais em função da qualidade ruim de uma educação, que também tem online, do que, de fato, na educação à distância. O mercado corporativo está comprando a ideia da educação à distância, né? Você compra esse modelo. Por quê? Bom, o mercado corporativo foi pioneiro nesse sentido, né? Você vê que hoje a indústria da educação, as academias, elas estão sendo forçadas à mudança. E aí por uma série de características, né? Por que demoraram para mudar? Porque são processos caros, demorados, você tem um monte de regulamentação que não facilita, você tem que ter não sei quantos livros para você ter uma universidade com X alunos, que essas regras atrapalham bastante, porque a pessoa fez um investimento enorme, a empresa, e agora, de repente, ela não precisa mais nada disso. Então a gente acha que esse é um processo que demorou mais para acontecer em função disso. Mas também a gente percebe que, de fato, as academias agora estão percebendo que ou elas se transformam ou elas vão morrer. Ou elas não vão ter mais consumidores, elas não vão ter mais clientes. O mercado corporativo sofre uma tendência diferente, porque, na verdade, era empurrado muito mais pelas pessoas das empresas, né? Que, em geral, são mais velhos, mais antenados e têm mais poder. Você tem os líderes ali. E a inovação também hoje é uma característica muito maior dentro das empresas do que nas academias, que acabam puxando a EdTech como um novo formato de oferta de conteúdo, seja na aprendizagem formal, quando você vai para um treinamento, seja numa app que disponibiliza acesso a processos, tutoriais, para você resolver uma série de tarefas, né? A empresa percebe também que, com a educação à distância, ela tem um investimento menor. No mínimo, porque esse investimento, ele consegue se prolongar, porque você reutiliza aquela informação. Quando o treinamento presencial, ele é pontual, acabou, morreu, e você não tem mais como reaproveitar. Além disso, um outro fator importante é que você consegue gerar indicadores mais eficientes, mais rápidos, porque você tem um sistema por trás fazendo o manejo dessas interações, o manejo desses resultados, né? Eu costumo dizer que o treinamento presencial, a avaliação é aquela do cafezinho, né? E aí, foi bom o treinamento? Ah, eu achei legal. E isso não serve para muita coisa, não é exatamente um indicador. Então, na minha opinião, são esses os dois grandes ponteiros que fizeram com que a educação, à distância, tenha sido bem mais explorada pelas empresas e continue investindo bastante. Mas a grande fatia de investimento em educação ainda é das academias, tá? A gente pega aí academias do governo, de defesa, que são os grandes investidores, e a fatia corporativa é tipo 10% do investimento. Ainda é muito pequeno, mas é o que a gente percebe mais, que faz parte, mas próximo das nossas vidas, né? Academia, no sentido tradicional, das universidades, ainda está demorando para, de fato, investir em tecnologia educacional. O governo está investindo em educação à distância? O governo é o maior consumidor de educação à distância no mundo. E aí, quando a gente fala das universidades, eu estou falando exatamente do governo. A grande revolução da educação, que fez com que a educação à distância fosse mais barata, que fosse flexível, veio do Departamento de Defesa americano, que inventou um protocolo de comunicação que chamava ICC, na época, e depois evoluiu para o SCORM, não vou entrar nas características técnicas, que fez com que você conseguisse reaproveitar esses conteúdos. Então, antes, a educação à distância, você conseguia escalar, mas se você migrava de sistema, você meio que perdia tudo. E era muito mais caro. Hoje, você tem custos pontuais em produções de conteúdo, que hoje você consegue fazer produção de conteúdo com 10% do que você produzia outro dia, 10% do tempo. E aí, de fato, o governo, ele foi o grande incentivador, porque ele criou esse padrão e hoje ele ainda é quem detém essa tecnologia. Então, o Departamento de Defesa americano é o grande impulsionador de tecnologia educacional no mundo, em função desses protocolos que foram criados. Mas aqui no Brasil? Mesma coisa. A gente segue esses padrões, o mundo inteiro segue esses padrões, mas aqui no Brasil também, as grandes universidades são universidades do governo. Claro que, apesar do investimento ser muito alto, as tecnologias não são tão atualizadas assim. Porque aí você tem regulamentação, protocolos que você tem a seguir, como acontece nas academias tradicionais, nas universidades. Mas o grande investimento que é feito, ainda em educação à distância, é do governo.